Começa agora com o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Boa noite, Sardenberg. No noticiário da economia hoje, um número teve grande destaque, que foi o aumento da atividade no varejo em 2013. Foi o aumento mais fraco nos últimos 10 anos. Um pouquinho de água fria, hein, quem acha que só o consumo segura, hein? Exato. Boa noite, William. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O dado saiu hoje. E no acumulado do ano, você tem... Já temos aqui, portanto, o acumulado do ano de dezembro.